Salve, amigos e belezas, sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Tudo sobre a origem do Carnetrix, Ben 10. Bom, é de um canal que eu não conheço, mas eu vi que vocês pediram para um caramba para eu reagir a este vídeo e também aos outros que ele fala sobre Blood Tricks e também o Shacket Tricks que eu cheguei a ver lá no EWIP. Mas vocês pediram muito para eu assistir ao vídeo desse canal que é o Luke Zing, eu acho que é assim que pronuncia, se não é assim me perdoe desde já. Estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as reações, até para eu poder ver aqui pela perspectiva e pela explicação desse canal que vocês me disseram que ele entende muito bem do assunto, ao contrário do EWIP que ele mesmo disse que não curte muito Ben 10. Então, confiando aqui na palavra de vocês e também no que parece que esse rapaz aqui de fato entende Ben 10, ele tem até uma capa e uma foto aqui sobre Ben 10, então parece que ele manja do assunto. Então, eu estarei vendo agora com vocês para entender melhor essa questão da Carnetrix, não que eu não tenha entendido a primeira vez, mas de repente tem alguma coisa a mais aqui que eu não tenha visto naquele vídeo. Estarei vendo com vocês aqui com esse e os outros que estarei vendo também em sequência, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita eu vou nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! O brabo é o jeito em me ver com esse chapéu e querer cavalgar na espada do negócio. Essa enrolação se demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Você provavelmente já deve ter visto ou ao menos ouvido falar sobre uma nova recente fanfic que vem ganhando popularidade nas comunidades de Ben 10, principalmente a brasileira e a espanhol, que é a EU de terror do Carnetrix. E para quem não sabe, EU significa Alternative Universe, ou então um universo alternativo. Eu estava me perguntando justamente o que é esse negócio de AU que o pessoal está colocando, o que é isso? O que é isso? Alguém está sentindo dor? Não, é a Alternative e o Universo. Eu vou falar da minha Universo Alternativo, enfim, para vocês entenderem. Agora eu entendi. Eu também. O filme é usado para se referir a fanfics de mundos alternativos como essa do Carnetrix. E é sobre ele que nós iremos falar no vídeo de hoje. Ei galera, fala ali, aqui é o Lucky. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui tudo sobre a fanfic do Carnetrix. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram e no TikTok, que vai estar aqui na descrição. Então é isso e bora para o vídeo. E bom rapaziada, para quem não conhece essa história dessa EU, não precisa se preocupar porque eu vou resumir o que aconteceu na história e os principais detalhes. A história que foi feita pelo usuário Canibal009 do TikTok diz que o Carnetrix é uma versão defeituosa do Omnitrix feita por um galvaniano, que tem o mesmo nome do Azimuth e também a mesma inteligência dele, só que um pouco inferior. Esse Azimuth odiava todas as outras formas de vida do universo e tinha como objetivo escravizar todas elas. Algo um pouco similar à ideologia dos soberanos, só que bem mais drástico. E esse Azimuth criou o Carnetrix para ajudar ele nessa missão, só que como o relógio saiu defeituoso, o plano foi um fracasso. Frustrado, o Azimuth então acabou tirando sua própria vida, mas antes disso, ele enviou o Carnetrix para um planeta no qual ele acreditava que a espécie que habitava nele merecia sofrer e cair em desgraças. Essa espécie sendo a espécie humana e o planeta sendo, obviamente, a Terra. E como aqui, evidentemente, não temos coisas como o Omnitrix indo parar no braço do bem, por ter confundido ele com o Vomax... É impressão minha ou o áudio estava meio abafado e agora deu uma melhorada? Não entendi. Enfim, não sei se é aqui comigo ou se para vocês também deu isso. Ou então a cápsula sendo desviada pelo Ben se relógio. Fica evidente que o Ben encontrou o Carnetrix por por acaso, ou então por por azar. Nos é revelado na história de que o Carnetrix... Nesse caso foi azar, meu irmão, porque o que esse relógio aí faz em comparação aos outros... Diferente do Omnitrix, não transforma o usuário no ápice da espécie. Os aliens aqui não são o ápice, mas na verdade são a forma bestial e selvagem do alien. Uma forma segue apenas os próprios instintos, basicamente funcionando da mesma forma que o Nemetrix com seus poderes. Só que bastante inferior e bem mais brutal. Nós também descobrimos que diferente do Omnitrix original, o portador não tem controle sobre o relógio ou sobre suas transformações. Com o Carnetrix transformando o usuário apenas quando detecta uma ameaça e selecionado a forma alienígena adequado para a ameaça. Enquanto alienígena, o portador não consegue controlar o corpo, que segue apenas seus instintos selvagens. Embora a mente do Ben ainda fique consciente, assistindo tudo o que ele faz sem controle do corpo. Quando o Ben pega o Carnetrix, a gente notariamente pode ver que o relógio imediatamente faz a fusão com o DNA do Ben. Coisa que a gente sabe que ocorre com o Omnitrix original, com isso sendo mencionado na série. Porém aqui, evidentemente, é um processo extremamente mais doloroso e brutal do que o normal. Afinal, o relógio, além de se ligar ao DNA do hospedeiro, ele controla quase que totalmente o seu corpo. Depois que o relógio se funde totalmente ao Ben, ele acaba se deparando com a Gwen, que por algum motivo o Carnetrix detecta como uma ameaça. E assim o relógio transforma o Ben no chama, só que numa versão distorcida e macabra e sem controle do corpo. Caraca, imagina maluco, você tá, aí você acha uma merda dessa e você vê alguém da tua família que tu ama, tá ligado? E aí você transforma numa coisa dessa, bota a mão na cara dela e queima, maluco. Quando eu vi isso lá no outro canal, meu irmão, já fiquei com o amor. Agora eu vendo com essa ilustração aqui, caraca, apareceu até mais gráfico, sei lá. O chama acaba tirando a vida da Gwen com um ataque de fogo. Logo na sequência, o Vomax também aparece, esse no qual também é detectado pelo relógio como uma ameaça. E dessa vez o Carnetrix fez o Ben virar uma versão bestial do XLR8, que também acabou matando o Vomax quando ele colidiu com ele, numa velocidade de 700 km por hora. Depois disso a história corta, pra nos mostrar que nesse mundo... Lembrou aquele maluco lá do The Boys lá, ele e a namorada dele na primeira temporada lá, eu esqueci o nome dele agora, o Hewie, né? O maluco lá, o trem bala, o travessor, o garota virou ketchup, literalmente, mano. O Vilgax e o Tetrax atuam juntos como policiais espaciais, embora não fique muito claro se esses policiais são os encanadores. Os dois estavam indo atrás do Asimuth por ele ter criado o Carnetrix. E a única coisa que eles acabaram achando foi o corpo sem vida dele, e uma mensagem que ele deixou antes de morrer, onde ele basicamente diz que se ele não poderia causar sofrimento, então outra pessoa faria isso por ele. Após isso a história volta pra Terra, onde é contado que o exército estava tentando parar o Ben, que aparentemente saiu numa onda de mortes descontrolada. E durante esse confronto, o Carnetrix acabou transformando o Ben em um sapo em celestial. E com isso ele acaba eliminando a todos e, eventualmente, eliminando o próprio universo. Sobre essa forma do Alien X, é explicada que ele não... Mano, eu não lembrava dessa informação, não sei se o Weep falou sobre essa informação lá no... Eu acho que ele falou, não lembro, não sei se você chegou a detalhar. Mas, mano, imagina. Caraca, mano, o cara se transformou logo no pior de todos e apagou o... Mano... Não, pera o quê? Volta um pouquinho. ...eventualmente eliminando o próprio universo. Sobre essa forma do Alien X, é explicada que ele não é puro. E por algum motivo, possui uma quantidade considerável do DNA do Azimuth, o que o torna muito mais fraco que o normal. Esse Ben acabou saindo pelo multiverso afora, causando mortes e destruição por cada mundo que ele passava. Eventualmente, o Professor Paradoxo acabou reunindo aquele mesmo grupo de Bens que a gente viu no mini arco de Guerra Multiversal de Omniverse, que era formado pela Gwen 10, o Ben 23, o Ben Prime e o Ben 10.000. E também agora o Azimuth original que veio junto, para derrotar o Ben com o Carnitrix e parar os ataques dele a outros mundos. Mesmo os aliens dele sendo apenas bestiais e não ápice, o Carnitrix mudando de forma sem parar para defender o Ben, acabou sendo um problema durante a batalha, ao ponto de que, eventualmente, o Carnitrix transformou o Ben no Alien X novamente, que usando seus poderes liberou uma onda de energia, que derrubou todos os heróis ali, exceto o Ben 10.000. E devido a onda de energia, o Carnitrix acabou descarregando. O Ben do Carnitrix implorou para o Ben 10.000 não se aproximar, afinal, com a aproximação dele, isso faria com o Carnitrix reativar novamente. Nessa situação, o Azimuth explicou para o Ben 10.000 que a única forma de vencer era atacando a distância enquanto o Carnitrix estava desativado. Sendo assim, o Ben 10.000 se transformou no Atômico X e com uma rajada de energia à distância, desintegrou o braço do Ben Carnitrix junto do próprio Carnitrix. O Azimuth conseguiu salvar a vida daquele Ben e os Sábios Celestiais reconstruíram o universo dele. E ao voltar para casa, esse Ben mesmo, com o Sen do Universo tendo sido restaurado, ele não conseguia viver normalmente devido aos sérios traumas de tudo o que o Carnitrix o fez fazer. Afinal, mesmo que a Gwen e o Vomax tenham voltado à vida, a mente do Ben ainda lembrava do que ele fez. Essa perturbação na cabeça dele estava tão intensa que ele começou a ver os monstros aliens do Carnitrix em reflexos no espelho e ainda conseguia sentir o relógio grudado no seu pulso e falando com ele. Mesmo que ele não estivesse de fato lá, de tempos em tempos, o Professor Paradoxo visitava aquele universo para garantir que tudo estava bem. Em um desses dias, o Ben pediu ajuda para o Paradoxo. Ele disse a ele que não conseguia mais suportar os seus traumas e também as perturbações. Pensando numa solução, o Paradoxo disse ao Ben que ele poderia voltar no passado e impedir o Ben de pegar o Carnitrix. Porém, essa ação acabaria apagando aquele Ben da existência, afinal, teria existido. Mas o Ben aceitou de toda forma, afinal, era exatamente isso que ele precisava para se livrar de seus pesadelos. Voltando no passado, no momento exato que o Ben ia pegar o Carnitrix, o Ben do Futuro se aproximou e gritou para a sua versão criança não pegar o relógio. E isso funcionou, fazendo bem criança se assustar e sair correndo. E nesse momento, como o Paradoxo havia dito, o Ben do Futuro começou a desaparecer. Agora, com toda essa história contada e explicada, agora vamos apontar alguns pontos interessantes em relação à história do Carnitrix em comparação com o que sabemos sobre a série original e entre outras coisas. E de primeira, podemos começar falando sobre os designers. Caramba! Antes dele falar aqui, imagina, cara. Eu acho que eu ia também preferir sumir da existência, cara. Porque, querendo ou não, eu imagino a perturbação que ele deve ter ficado, né? Porque, imagina, como eu falei no início, você viu o seu corpo, entre aspas, transformado numa coisa que você não entendia bem porque você tinha acabado de receber uma coisa do espaço, tá ligado? Que, de repente, posto no seu pensamento, caraca, o negócio do espaço vai que eu ganho de poderes. E ganhou, mas não da forma que ele queria. E aí, do nada, acontece de ele matar logo as pessoas que ele mais ama, a prima e o avô. Caraca, eu ia ficar com isso na cabeça. Já pensou? Uma parada dessa vem pra aqui, aí para no meu braço, aí vem o meu filho, quer ele brincar comigo, me transforma em uma besta e mato ele, a mesma coisa minha esposa. Caraca, maluco. É pesado, tá ligado? E eu também, no lugar dele, eu ia querer sumir da existência, se tivesse como, na moral. Dos aliens do Carnitrix. Começando a falar do Chama, ele possui basicamente a mesma aparência do Chama do clássico, com a diferença sendo seus olhos totalmente negros, com um deles apenas possuindo um olho, e sua boca distorcida com dentes. Embora essa afeição não faça muito sentido com a biologia que conhecemos do Chama, principalmente sobre a boca dele, mas é claro que isso é apenas para representar a bestialidade que os aliens do Carnitrix têm e dar o aspectos de horror. A próxima transformação é o Quatro Braços, que diferente de sua contraparte da série original, é bem mais magro e fraco, o que faz sentido, tendo em vista que as transformações do Carnitrix não estão no ápice da espécie como as do Omnitrix. E também assim como no Chama, o Quatro Braços possui algumas deformações de seu corpo em seu rosto, com seu corpo sendo menor e corcunda. Em seu rosto, seus olhos são fundos e suas pupilas pequenas. E como ele tem quatro olhos, em cada lado há dois olhos juntos uns dos outros. É assim como o Chama, a sua boca está alongada e com um sorriso macabro. Agora, falando do XLR8, ele é provavelmente o que possui o corpo mais deformado, sendo muito mais corcunda que o Quatro Braços, ao ponto de ser quase um quadrúpede como besta. Também é notável que ao invés de suas garras, ele possui uma mão mais normal, embora a Frouch é que deformada. O XLR8 também está sem seu capacete natural, o que pode indicar ainda mais a fraqueza dos aliens em relação à sua versão aprimorada. E novamente, o rosto deformado com um sorriso retorna por aqui. E por fim, temos o Alien X, que não parece ter muitas deformações no corpo, exceto pelo seu corpo magro e fraco, semelhante ao do Quatro Braços. Seu rosto também possui os mesmos olhos e dentes macabros das outras transformações. E algo interessante sobre esse Alien X é de que ele é provavelmente o único Alien do Carnitrix que possui algum tipo de consciência e que não age apenas por um instinto selvagem. Falando agora do próprio Carnitrix, ele é bem diferente do Omnitrix original, não possuindo os triângulos pretos nas laterais e muito menos um botão de ativação, ao invés disso, tendo três tentáculos, nas quais o dispositivo usa para se ligar ao bem, que na história se demonstra um processo extremamente doloroso, assim como as transformações, que diferente da série original, no qual o processo de transformação é indolor, a Guilben sente cada mudança de cada transformação e no real. Tendo tudo isso em mente, está mais que claro que a vibe central da história do Carnitrix seria algo maduro. E sem sombras de dúvidas, sim. Sombrio, é claro. Macabro, com certeza. Pra caramba. Mas, principalmente, acima de tudo, há um foco extremo no gore, que seria a carnificina. Toda a história tem um enfoque grande na violência, e isso destoa em extremo do resto da ambientação que predomina em Ben 10. Mas, é claro, tivemos Força Alienígena e Supremacia Alienígena. Mas, mesmo sendo lá, apesar de haver um toque em temas pesados, como sequestro, transtornos mentais e até morte, o nível de violência que realmente envolva órgãos expostos e tudo mais é bastante controlado. Quase não vemos sangue na série. E se considerarmos outras séries para além de Força Alienígena e Supremacia Alienígena, a vibe parece destoar ainda mais do tema central da série. O clássico é quase que um show de bebê perto do universo do Carnitrix. O universo é ainda mais esperançoso e, de certa forma, bem mais leve. O reboot nem se faz, então. Com isso tudo em mente, podemos mais do que ter certeza de que o Carnitrix e seu universo ao redor são algo inovador e bem-dez, que praticamente não vemos nas mídias canônicas e oficiais. Remetendo a essa ideia de algo mais maduro, podemos puxar o rap do bem malvado feito pelo Tom, o papai dos da batata. Não temos muitas informações precisas sobre o bem malvado, então foi preciso imaginar muito. Nesse universo criado para o rap, algo similar acontece. O bem mata a própria família após colocar as mãos no relógio. Ou melhor, o relógio no punho. E essa semelhança é uma curiosidade interessante ao se apontar entre as duas histórias. Mas então surge uma dúvida cruel. Tem alguma possibilidade do Carnitrix existir no multiverso de bem-dez? E vamos ser diretos. No universo Prime é praticamente impossível, já que lá é explicitamente dito que o Omnitrix é um dispositivo de paz, feito com os aliens sapientes que são o ápice da espécie. E o bem é uma pessoa que, apesar de muitas vezes arrogante e prepotente, tem um coração de ouro. O Carnitrix ser canônico para a realidade Prime é quase impossível, mas no multiverso em si as coisas são bem mais complexas. E de antemão é preciso novamente relembrar que as HQs e videogames são canônicos no multiverso Ben 10. E isso por três motivos principais. O final do jogo Ben 10 Vigax Attacks para a Nintendo DS é mencionado no episódio Ben 10.000 Retorna, como sendo um mundo alternativo que o Professor Paradoxo conhece. Como a Buena adivinhou, as realidades são feitas de versões paralelas da história que nós conhecemos. Há centenas delas. Um mundo em que o Albido se transformou no Alien X e ficou preso por volta de um ano. E além disso, o Duncan Roleal, co-criador de Ben 10, diz que as HQs foram feitas com intenção de serem mantidas no canone. E por fim, apesar de realmente existirem falas de diretores que negam a canonicidade das HQs, e a Wiki Internacional realmente destaca que eles não consideram HQs e videogames como canônicos. E todas as falas de diretor que negam a canonicidade das HQs são baseadas no argumento de que algumas delas contradizem a linha do tempo principal. Porém, a Dimensão 23 contradiz a linha do tempo principal. Afinal, quase tudo lá é azul. E ainda assim, era canônica no multiverso. Então podemos assumir que tudo nas HQs que não contradiz nada na série é canônico na Terra Prime. E o que contradiz ainda é canônico. Mas em mundos paralelos. E agora que entendemos isso, é preciso colocar um fato crucial na mesa. Em Ben 10 Omniverse, é dito que não existe nenhum azimuth do mal no multiverso. A maior mente da galáxia é o azimuth. Mas não importa em qual dimensão ou linha do tempo, ele é sempre esperto demais para ser mal. E é possível argumentar que o galvaniano maligno do universo do Carnetrix não é o azimuth de fato, e sim alguém que tomou seu nome. Mas isso provavelmente só foi feito para evitar furos. Ainda assim, a não existência de um azimuth maligno poderia ser alterada. Afinal, os próprios diretores não concordam entre si. Como na ocasião onde o Duncan Roleal, que falou que o episódio de Edorion Até a Eternidade e o episódio Adeus Já Vai Tarde, se passam numa linha do tempo alternativa. E o Derek J. White, diretor de artes de Ben 10 Omniverse, discordou fortemente dessa afirmação. Assim sendo, é sempre possível que um diretor desfaça algo que o outro fez. Também pode... Cara, mas assim, o vídeo está quase terminando aqui, mas eu estou pensando numa parada aqui. Por exemplo, tudo bem, tem aquele... A fala de um personagem de um universo canônico disse que em todas as... Todos os universos, todas as realidades que eles conseguiram encontrar com Asimuth, eles viram que ele é esperto demais para se tornar mal. Ok. Só que assim, isso é o meu pensamento, que provavelmente pode estar errado, não sei, sei lá, vocês digam nos comentários. Eu sou um cara que não mergulha muito em informações desse tipo, tá ligado? Mas eu estou falando aqui do que eu acho agora, tá? Porra, quando eu falo de multiverso, ao meu entender que é bem pequeno com relação a esse assunto, eu entendo que multiverso não tem um limite, assim, de número de universos, ou seja, é uma coisa praticamente infinita. Ou tem um número certo de universos para coisas acontecerem. Por exemplo, em Dragon Ball, eu acho que eram 12 universos, se eu não me engano. 12? 20? Eu não lembro agora. Acho que era 20. Eu não estou lembrado do Dragon Ball Super, né? Mas ali tinha um número ali de universos paralelos, no caso. Então, a gente tinha uma noção de quantos universos existiam ali. Então, só era possível a história dentro daquele conjunto de universos. Agora, no caso do Ben 10 ou de outras séries, até da Marvel também, tem algum número específico? Esse tanto aqui, vamos botar tipo, é um trilhão de universos que existem. Então, desses um trilhão de... Eu duvido que esses personagens aí desse universo canônico foi em um trilhão de universos para tentar descobrir se tem algum azimuth do mal. Eu acho meio difícil isso, tá ligado? Pode ser que até onde aquele personagem... Não sei, eu não acompanhei essa parte aí. Eu não vi até um tempo reconnaissance de Ben 10. É o que eu tô falando. Ao meu ver, não sei, sei lá, vai que... Mas vamos supor que ele não foi em todos os universos. Eu duvido que ele tenha em todos os universos ao ponto de falar, não, eu consegui em todos os universos. Como ele saberia que foi em todos os universos? Tem algum número específico? Enfim, é isso que eu pensei agora. Porque se não tem um número específico, então ainda tem possibilidade, sim, de ter algum azimuth do mal, tá ligado? Tipo aquele universo lá da Marvel que só tem zumbi, tá ligado? É... Ah, pô, eu acho difícil existir um... E lá tem, tá ligado? Então eu duvido que também seja o caso. Mas é o que eu tô falando. Eu não sei. De repente tem algum número que foi falado no Ben 10, eu não sei, sei lá. Mas caso não tenha sido falado, então tem essa margem ainda pra essa possibilidade. Eu achei interessante, sim, ter esse Carnetrix. Eu achei que, pô, que ia ser bem da hora se fizessem uma versão do Ben 10 lá na versão do Força Alienígena, ou Supremacente Alienígena, naquele gráfico ali, naquele estilo animado e com esses goles aí, mano, ia ser muito da hora, cara. Eu, poxa, enfim, mesmo pena que eu acho que não vai dar. Podemos argumentar que, de certo modo, o azimuth já tem algumas falhas na série original que diminuem seu grau de moralidade. Ele é egoísta várias vezes, diminui e menospreza os seres humanos e chega até a ser hipócrita em alguns momentos, como quando ele menosprezou o Super-Homini-Trix, e elogiou sua versão recriada em Omniverse, que tem ainda menos funções. Ainda assim, ele não pode ser considerado como maligno na linha do tempo Prime, afinal, ser alguém com falhas não implica ser maligno ou perverso. Daí, podemos até puxar uma diferença entre vilões que são realmente puro mal, como Vilgax que mata e causa caos porque é seu instinto natural de vilões traumatizados, com passados tristes, como é o caso da maioria dos vilões hoje em dia, incluindo o Doutor Animal e o Albido. Então, se conclui que realmente a única maneira do Carnitrix ser canônico no multiverso seria com o retcon por parte de uma equipe nova em Ben 10. E pra finalizar esse vídeo, vamos apenas destacar uma diferença entre a história do Carnitrix e outra história de terror feitas por fãs sobre Ben 10. E a história na qual eu me refiro é a do curta animada Ben 10 La Maldición del Omnitrix, ou traduzido do espanhol Ben 10 La Maldição do Omnitrix, feita pelo canal do YouTube Satan Orbs. A história dessa curta foi publicada há oito meses atrás e algumas vezes foi referenciada como algo envolvendo o Carnitrix, porém duas histórias não possuem nenhum tipo de conexão, possivelmente a inspirações, mas as conexões param por aí, pois são histórias e universos de horror diferentes e também distintos. Bom rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal e também comente que tá pessoal a ideia de vídeos que vocês querem encontrar aqui pro canal e também não se esqueça de me seguir no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado. O áudio parou é uma impressão minha. Parou, né? Parou. Bom, tá aí gente, o Lucky, eu acho que é assim que fala, pelo que eu ouvi ele falar no início, Lucky, né? Tá aí o canal do Lucky trazendo pra nós sobre o Carnitrix e realmente eu achei que ele foi bem mais detalhado nas informações e caraca, mano, só me fez pensar mais ainda no que eu achei que já tinha pensado naquele vídeo, tá ligado? Principalmente dessa questão aí da possibilidade de um Azimuth aí do mal, né? Essa questão eu não tinha ouvido lá no outro canal, no do Weep. Pô, gostei do canal do cara e vou fazer isso aqui. Como eu sempre faço quando eu gosto de um canal, me inscrevo no canal e deixo o like, né? Então tamo junto aí, Lucky e cara, vou ver os seus próximos vídeos aí. Tamo junto e sucesso pra você. Bom, gente, eu vou ver aqui os outros vídeos dele sobre o Shaqetrix e também sobre o Bloodtrix, no caso eu vou ver aqui pelo que eu vi na ordem aqui, parece que ele fez o Carnetrix primeiro e depois foi o Bloodtrix e depois o último foi o Shaqetrix. Então eu vou fazer desse jeito, tá bom? Vou ver o Bloodtrix que esse eu não vi até agora em nenhum canal. Vai ser o primeiro que eu vou ver no caso desse canal aqui, no Lucky, entendeu? Então, é isso. Eu ainda acho que seria muito interessante se eles fizessem uma versão canonizada desse Carnetrix de todos que estão aparecendo. Esse Bloodtrix eu ainda não sei o que significa. Na verdade, assim, o Blood eu sei que é sangue, mas eu não sei qual é o conceito dele. Parece que não sei se usa o sangue da pessoa que é portadora, sei lá, pra se transformar, mas enfim, é o que eu acho aqui. Pelo nome Bloodtrix eu me fiz pensar nisso, mas vou ver no vídeo dele aqui. Mas eu acharia interessante fazer esse do Carnetrix porque eu sou um cara que curte gore, tá ligado? Eu gosto de gore nas animações ou séries também e tal. Eu acho muito, assim, interessante e ao mesmo tempo é uma parada que me deixa impressionado, mas eu não fico com aquela parada de, ai, eu não quero mais ver isso. Ai, eu não quero, não, não sou desse jeito, tá ligado? Eu gosto de mesmo essas paradas. Então, vendo essa animação assim, desse jeito, tudo bem que é uma animação de fã e tal, mas mesmo com esse estilo mais tranquilo, mais tranquilo, mais simples, me vai dizendo, me deixou com vontade de ver isso numa animação original feita pelo criador, cara, ia ser muito da hora, mas não dá pra esperar isso, né? Então, fazer o que? Vamos, por enquanto, se contentar com as animações dos fãs, que fazem fanfics. Bom, gente, é isso, eu vou ficando por aqui, vou deixar o link do like na descrição do vídeo, tá bom? E quero deixar o meu agradecimento a você que é membro do canal e tem apoiado o meu trabalho até aqui, muito obrigado, porque se não fosse por vocês, eu não teria chegado até aqui e é claro, óbvio, vocês que são inscritos do canal, sendo ou não sendo membros, não seria nada esse canal aqui, Alexandre Nário, não existiria, se não existisse, não existisse, caraca? Se não existisse vocês, eu tenho que falar algumas vezes devagar, porque minha língua é meio presa, enfim. Então, muito obrigado por todos que estão aí, tá bom? Agradeço desde já por vocês estarem com todo carinho e me acompanhando esse tempo todo, peço por favor, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, deixa o like, compartilha esse vídeo, me segue no Instagram também, de vez em quando eu posto umas paradas lá, que eu não posto aqui no canal, então dá uma sigada lá também, ô negão, tá bom? Vou ficando aqui aqui, até a próxima e valeu! e valeu!